Olha só, gente, mais ideia usando o galão grande, né, de sabão A primeira parte a gente vai ter que tirar aqui, ó, a parte da boca da garrafa E tem que ter cuidado pra não se cortar, né, gente? E tira bem no pezinho Não é tão duro, não Dá pra tirar tranquilo Vai girando até você conseguir tirar aqui, ó Tirou, vai colocar no saco lá da reciclagem, né? Aí nós vamos pegar agora a tampa também Vocês sabem que tem que separar, né? Junto com outras tampas Pra poder a gente fazer a doação ou vender Eu vou pegar aqui, ó, a minha borboleta E vou transferir pra cá Com a caneta permanente Ok, e aí, gente, olha Tá vendo? Aqui ficou tortinho, mas a gente ajeita A gente vai vir cortando ela e deixando presa bem aqui, ó Tá? Até aqui assim Que é pra poder A gente ter como deixar ela aqui A pregada, né, gente? Porque se a gente deixar ela toda solta Ela não vai ficar aqui pra decorar Não é um corte difícil Dá pra você fazer tranquilamente aí, ó Também, como eu já falei, essa garrafa Ela não é uma garrafa dura A gente corta até aqui assim Vem aqui assim, né, gente? Vem aqui também Algumas imperfeições que ficam no corte A gente ajeita com A tesoura E eu já fiz uma Ideia com essa garrafa Que tá lá no canal já Tá lá não, tá aqui, né, gente? No canal Vocês podem estar conferindo Pra vocês terem mais aí Ideia ainda Feita com essa embalagem Cortar aqui a cabeça dela Até chegar aqui Tem canto que é mais duro Vai ficando difícil Mas a gente vai com jeitinho Que dá certo, né, ó Soltei ela aqui Vai ficar só a antena Aí pra ficar mais fácil Pra mim tirar essa antena aqui Eu vou logo vir aqui, ó Tirar assim Pra mim cortar com a tesoura Ó, já soltei ela aqui, tá? Tá vendo? Subi mais aqui Um pouquinho Aqui também Tá vendo? Então eu vou cortar aqui Essa parte aqui Com a tesoura Que é melhor Marquei aí só mesmo Pra vocês verem Que tem que deixar A teninha Mas a gente Ajeita o corte Mesmo É com a tesoura Vai mexendo aí Na garrafa Até você Achar uma melhor posição Pra você cortar Ó, depois que eu cortei aqui Vou tirar essa parte aqui Do meio Aí tem que vir bem devagarinho Pra não cortar A antena, né? Ó E agora Depois que você Separou assim Você vai arredondar aqui Pra fazer uma flor Não sei se pegou aí Que a câmera desligou Não sei se pegou Vou só dividir aqui, ó Dividir pra poder fazer Essas pétalas Aviso logo Porque como eu não Não editei ainda Gente Eu edito Tô gravando aqui E vi que a câmera Desligou aí Aí eu não sei Até onde pegou Mas aí é só Você vir aqui Fazendo o que eu tô fazendo Divide E depois você vai Arredondando Pra ficar uma flor Aqui embaixo Depois que eu Ajeitei Gente Aí eu Marquei aqui Uma borboleta Nesse restante Aqui, ó Pra gente Colocar ali Também É uma maneira, gente Simples Mas que dá Pra gente aproveitar Essas embalagens De sabão Que tem muitas, né, gente Em todo canto aí Que você vai Todo mundo usa sabão Então a gente Pode estar usando Essas embalagens E criando aí Uma ideia Bem legal De vasinho Pra poder a gente Reciclar E não jogar no lixo Porque dura Bastante tempo, gente Essas ideias Com garrafa Elas são bem É Bem resistentes Não deu pra cortar Bem direitinho Como é, ó Mas Dá pra Né Enganar aqui Ó Eu vou limpar Tá E volto Mostrando pra vocês Como que a gente Vai fazer Pra colocar ali Vou limpar E volto já Já limpei Gente Já fiz um furo Um não Dois furinhos De cada uma A gente colocar aqui Ficou assim Uma boleta grande Né, gente? E o restante E o restante Aqui, ó Vou cortar flores Pra mim Colocar Também Eu fiz aqui Um Quase um círculo Né, gente? Aí dividi em quatro Aí vou fazer Assim como se fosse Um coração Porque ela é dura Não dá pra fazer Aquela que eu faço Com várias pétalas Porque essa daqui Ela é bastante Durinha Essa embalagem Nessa parte aqui Né? Tá vendo? Aí, gente Eu peguei aqui Essa flor Grande E cortei Essas duas Né? Pra gente Colocar aqui Vou aproveitar Essa daqui Que ela é grande Já que a borboleta Também é grande E aplicar ela aqui Ela é feita Com a tampa Do baldinho De maionese Vou passar Elas todas Por aqui Pronto, gente Olha, eu coloquei Ficou assim A florzona bem grande Né? Com a borboleta Também bem grande Tá certo? E aqui a gente Pode estar usando Aí pra plantar O nosso vasinho E é isso, gente E olha só, gente Tá aí o nosso vaso Né? Super legal Feito com a garrafa De sabão grande Né? Eu amei Esse projeto Eu espero que vocês Também tenham gostado Olha só E a borboletinha Ficou presa ali Você querendo Também pode destacar Ela e prender Ela mais aqui Com a abraçadeira Coloquei a flor Bem grande Já que a borboleta É grande Pra dar um destaque Aí, né, gente? Na decoração Do nosso vasinho E agora, gente É só plantar E esse corte Nessa garrafa Não é difícil De fazer Dá pra você Fazer sim Tá bom? E é isso aí Se gostou Deixa o like Comenta Tá certo? E se inscreve No canal Se você não Foi inscrito Tá certo? Esquece de ativar O sininho Porque tem vídeo Todo dia De reciclagem O canal Ele é Um canal De reciclagem Onde eu ensino Você A aproveitar A embalagem E transformar Em vasos E organizadores Tá certo? Se você for Se inscrever hoje Seja muito bem-vindo E abençoado Por Deus Tá? E os meus Inscritos Fieis também Que Deus abençoe Vocês grandiosamente Tchau, tchau Tchau